Pois muito bem, voltamos, estamos em cima da hora, hein? Aqui na capital, mulher é presa ao tentar furtar várias peças de picanha de supermercado. Um detalhe, ela já possui nove passagens pelo mesmo crime. Já comeu muito churrasco por conta de supermercado, hein? Luiz Vieira, conta! Os policiais militares do primeiro batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de furto em um supermercado que fica na esquina da avenida Fernando Correia da Costa com a Carmindo de Campos aqui em Cuiabá. O que aconteceu foi o seguinte, uma mulher entrou no supermercado, encheu um carrinho de carnes, caras, só peças de picanha e também pacotes aí com isqueiros e saiu do supermercado sem pagar. Ela foi até uma farmácia que fica ao lado do estabelecimento e enquanto isso, os funcionários acabaram percebendo a ação também com o auxílio das imagens das câmeras de segurança. foram até a farmácia ao lado do supermercado onde ela estava e acabaram aí encontrando com ela uma mochila carregada desses produtos aí que ela tentou ir embora sem pagar. Tentou furtar o supermercado lá? Não. O que aconteceu? Eu estava dentro do mercado ainda, simplesmente meu cartão estava bloqueado, eles alegaram que eu ia roubar. O policial falou que você já tinha saído do mercado? Tinha saído, eu estava dentro do mercado. O que você estava comprando lá? Carne. E essa informação aí do funcionário de que você já tinha saído com várias carnes, várias pés? Eu não tinha saído, eu estava dentro do mercado. Tem as câmeras, só puxar as câmeras é fácil. A polícia está equivocada então. Você já tinha várias passagens pela polícia, não tinha? Sim, eu faço tratamento, sou pleptomaníaca. E você já tem passagem pelo quê? Cinco, cinco. O que é? Furto. Não é muita coincidência, não? Você teve várias passagens por esse crime, está sendo conduzida mais uma vez por esse crime e dizer que não foi isso que aconteceu? O funcionário do estabelecimento, que acabou vindo até aqui a central de flagrantes para registrar aí o boletim de ocorrência, relatou que há de fato imagens das câmeras de segurança que comprovam que a mulher saiu com os produtos realmente sem pagar do supermercado. A polícia também confirmou todas essas situações e é claro, esta mulher será aí indiciada mais uma vez pelo crime de furto. Ela que, segundo a polícia, já tem não uma nem duas, mas nove passagens criminais por este tipo de crime e agora configura aí sua décima passagem nesta modalidade criminosa. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Moisés da Costa, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.